Música Olá meus amigos do Youtube Tudo bem pessoal? Galera é o seguinte, quem fala aqui é Paulo Pedreiro E hoje eu estou fazendo aqui uma reposição de telhas Que inclusive eu mencionei aí nos dois penúltimos vídeos que eu fiz Em relação aqui a A falta né pessoal, do material No caso dessa telha francesa, como vocês estão vendo aqui E não foi barato tá pessoal Cada telha dessa aqui é usada, ok É telha que sobra, tem alguma obra, eles ganham ou compram E inclusive eu ganhei, eu até mencionei no outro vídeo Que eu tinha ganhado aí quase que duas mil telhas E como eu não tinha espaço e não tinha onde utilizar Acabei doando essas telhas Tá E de repente Essas telhas que eu doei foram até cedo Essas aqui que eu acabei comprando Na verdade é o proprietário da casa aqui Ela custou assim, usada Dois reais cada uma Tá, e nova Três reais cada uma Não é barato tá E aqui eu tinha feito esse telhadinho aqui, como vocês estão vendo Tá, telhadinho de Telhas de fibra E Acabou quebrando né E aí eu fiz um Um esquema aqui pra não molhar Porque eu não estava contando essa telha Acabei encontrando Hoje estou fazendo a reposição E Já troquei mais ou menos umas 15 telhas tá É o que eu precisava E sobrou essa quantidade que eu vou Guardar debaixo do telhado né Em cima do forro aí Pra Amanhã depois Acabar quebrando uma telha A gente ter né A pessoa que vem fazer o trabalho Trocar Mas eu quero Mais uma vez Chamar pra vocês a atenção aí Nós estamos em muita época de chuva Tá, inclusive já está vindo uma chuva lá embaixo Tá, ó lá E Esse mês De fevereiro Eu atendi bastante É Solicitações De pessoas com problemas de De vazamento Tá pessoal De infiltração em telhado Enfim Então Eu vou mostrar pra vocês aqui alguns pontos Aqueles telhados aqui São telhados quatro águas tá Aqui tem uma Pra lá Tem uma outra Na verdade são três águas né Uma pra lá Outra pra cá Duas E outra pra frente São três E Eu vou mostrar pra vocês alguns pontos Tá Que Isso ocorre Na 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 execução do telhado Vindo aí posteriormente Apresentar problemas Primeiro aqui pessoal Nós temos aqui Tá É Talvez no vídeo vocês não consigam ter uma visão como eu tenho Tá É muita Ondulação Tá vendo Bastante Ondulação E essas telhas são um problema Qualquer Empenamento que houver aí no madeiramento Tá Rapidamente elas Já Desencaixam uma da outra E Esse é o problema dessa telha francesa Qualquer empenamento Ela Ela dobra pessoal Aí fica complicado A outra capicanal No caso a romana Italiana Portuguesa Elas Tem um encaixe melhor Não que essas telhas sejam ruim Mas até mesmo por causa do formato da telha Tá Qualquer empenamento que ocorre Ocorre essas brechas aqui Tá vendo Como vocês estão vendo aqui Tá vendo O correto é ela ficar assim Tá vendo Encaixadinha Certo Ó Tá vendo E outra coisa que favorece também É a reposição de telhas Diferentemente Tá Umas da outra Aqui Eu tenho aqui o embolsamento Tá Vocês estão vendo aqui Inclusive Estão soltos Tá Pessoal A A execução desse tipo de trabalho O embolsamento do telhado Tá As comieiras Vocês estão vendo aí Elas Tem uma posição correta Ok E aqui Você já pode perceber de início Que a instalação das comieiras Estão de formas erradas Por quê Porque o correto Tá Essa ponta que vocês estão vendo aqui Ó Essa ponta aqui Ela ficar pra baixo E essa parte pra cima Tá Já é uma falha No No embolsamento do telhado Tá ao contrário Ficaria a mesma coisa Se você encaixar a telha Ao contrário Certo Essa por cima E a outra que vem por baixo Aqui Ocorreu a mesma coisa Tá Isso é o contrário E isso favorece o que Tá A infiltração de água Ela bate aqui Tá E absorve Tá Causando aí Infiltração Esse seria um ponto Tá Que favorece a infiltração do telhado Outro ponto também Que eu acho crítico Pessoal E também acontece muito Infelizmente é normal É o tipo de massa Utilizado Ok A massa pessoal Ela deve conter Tá É Produtos Que facilitam o que A aderência Do material Tá Nas comieiras E também É Imprimeabiliza as massas Tá pessoal Deve conter Imprimeabilizante Pra facilitar aí A A resistência Da massa Porque aqui nós vamos ter Bastante incidente de sol Sol, chuva Enfim Outra coisa também Que acontece muito As telhas Elas ficam muito próximas Tá As calhas Ok Então o correto É você Fazer o madeiramento Tá A galga E Deixar Dez centímetros De telha passando do beiral Pra fora Então quando você pôr a moldura de calha Tá Você vai com espaço Razoável Pra você fazer limpeza Enfim Inclusive nessa situação aqui Você não consegue nem fazer limpeza Ok Então tá aí Outro ponto seria o que Seria quando o encanador Acabei quebando outra telha Viu É o que acontece E Outra coisa que acontece Muito também Seria o que Seria Na instalação do ladrão Tá pessoal Quando fizer a A tripulação de galga E Foi instalar o ladrão Sempre sai com ele na parede Nunca dessa forma aqui Ok Isso favorece o que A pancara de chuva Ela vai entrar por baixo Tá E vai acabar infiltrando aí Causando infiltração Vou tentar mostrar pra vocês Mais a frente Pra não quebrar mais tempo Essa telha é muito fraca mesmo Tá Não é que eu tô gordo não Outra coisa também Errada aqui É Na execução Desse tipo de trabalho É Quando eu colocar a tabeira Tá pessoal Essa madeira Que ela vai dar acabamento Ela deve ficar sempre mais alta Do que o telhado Ok Pra questão de acabamento E facilitar aí também O recorte da telha Deve ficar sempre Tá Mais próximo Possível da calha Aqui no caso Em relação ao recorte Não tá ruim Outra coisa errada Foi colocado o prego Tá E não foi feito o que A vedação com produto adequado Isso já é erro do caleiro Aqui pra cima pessoal Nós temos algumas telhas Algumas comeiras Tá Que já estão soltas Eu vou tentar caminhar Bem devagarzinho Pra mostrar pra vocês aí Pra gente poder fazer Uma filmagem aí É Limpa Com bastante Detalhes Ok Aqui ó Vocês estão vendo que Essas comeiras já foram soltas Tá Não tem mais massa E isso favorece o que Infiltração de água E também Deu um pé de vento Pessoal Isso aqui Acaba voando Acertando essas vizinhas aí Então isso é Um erro grave Isso não pode acontecer Nós temos muitos telhados Pessoal Tá vendo Antigos Tá vendo Com esse problema aqui Outra coisa também Que acontece muito E isso ocorre sempre Que é o que Que é No complemento do telhado Vocês podem observar aqui Que eu tenho uma Sabe Uma Uma ladeira aqui Que ela faz isso aqui O que que acontece com Uma água Tá Ela vai descer Tá Ela vai chegar aqui Ela vai retornar Por baixo E vai causar o que O vazamento O vazamento E aí Se torna uma situação Complexa Tá E digamos assim Muitas vezes Difícil de resolver Telhado é complicado Telhado é complicado Só me gusta Telhado Que a sua execução Já foi errada Desde o início Outra coisa comum Que acontece muito Tá É a instalação Dessa calha Platibanda Ok E as pessoas Estalam a calha E rebocam Por cima dela Tá E deixam essas brechas Aí que vocês estão vendo Isso que que acontece Com a água Ela vai bater aqui Vai escorrer E vai penetrar aqui O correto É fazer o que É fazer primeiro O reboco da parede A rebocar O reboco forte Resistente Se for o caso Utilizar aí Imperabilizante Que não é caro Tá pessoal Os produtos Imperabilizantes Não são tão caros E com as pessoas Já foram caros Hoje se tornou popular E até por questão Da demanda Que é muita Muitos problemas De filtração Que ocorrem nos imóveis O certo é fazer o reboco E posteriormente Instalar a calha Por cima Fixando corretamente Com as buchas Enfim E aí fazendo a vedação Com os produtos adequados Isso na verdade É um erro De quem instalou a calha Porque se um profissional Ele vai em determinado local Ele verificar Constatar Que isso não foi feito Ele peça para o cliente Fazer o trabalho Tá Para aí depois ele vir E fazer o seu trabalho Porque se der qualquer problema Vai sobrar o pepino para ele Porque ele sabe muito bem Que o último serviço dele Que vai ter que finalizar a obra E aí ele vai ter que dar uma garantia De que essa obra Esse telhado Não vai apresentar nenhum vazamento E infelizmente aqui na minha cidade Isso ocorre E muitos deles não retornam a obra Não dão aí um parecer para o cliente Por questão de quê? De pegar o serviço logo Ganhar o dinheiro do cliente E aí ele acaba se sujando Por questão de quê? De falta de ética E profissionalismo Então é mais fácil você falar com o cliente Reboca e arruma um pedreiro Eu te arrumo um pedreiro Para você fazer o trabalho E posteriormente eu venho e faço A instalação da minha carne E isso é em toda extensão Tá vendo? Como vocês estão vendo aí Certo? E aqui você pode ver Que o observar Que o reboque está bastante Ruim Bastante mofado Tá vendo? E aí tudo isso facilita A penetração de água Outra coisa Aqui no caso Deve ser colocado aqui O roof Ok? Tá vendo? Enfim Então Todos esses trabalhos Deve ser o quê? Observados Na execução do telhado Ok? Bom pessoal Então basicamente é isso Eu não vou mostrar para o lado de lá Porque a situação é a mesma Que vocês estão vendo aqui Tá? Outra coisa importante Que eu vou frisar nesse vídeo aqui Seria o quê? Seria a manutenção Das telhas em si O que que seria pessoal? Claro Utilizar aí telhas de boa qualidade Fazer o quê? Fazer a limpeza Lavando essas telhas No local mesmo Fazer o quê? E aplicar o impermeabilizante Em toda a extensão do telhado Isso para quê? Proteger Todas as telhas Que estão instaladas Nesse telhado Para Facilitar o quê? Facilitar Tá? O escoamento da água Obviamente E outra coisa importante também Com a impermeabilização do telhado E isso vai diminuir o quê? A carga Tá pessoal? De quando a telha é molhada E ela não vai absorver Aquela água Ok? Temos hoje no mercado Muitas telhas Que já tem esse produto Né? Temos telhas aí esmaltadas Que eu estava olhando No catálogo lá em casa Umas telhas interessantes Coloridas Enfim E é um produto muito bom Tá? E isso é importante Para quem está com construção nova Ok? Faça um levantamento Para você mais tarde Não ter problema Com esse tipo de manutenção Que é complicado E não é todo mundo Que acerta a fazer Eu mesmo particularmente Dependendo da situação do telhado Desculpa Eu Eu já falo para o cliente Infelizmente aqui Nós vamos fazer aí Um reparo Mas Não é garantido 100% Que isso vai resolver Recentemente Eu fiz uma manutenção No telhado As mesmas telhas Porém Uma área de mais ou menos 6 metros quadrados Apresentou o que? O empenamento E isso Eu consegui resolver Inclusive eu voltei No cliente duas vezes Depois de bastante chuva Perguntei Aí ele falou que não molhou mais Mas eu sabia O que estava fazendo Por isso que É importante a gente Antes de fechar qualquer trabalho De manutenção do telhado A gente verificar o local Estudar bem o local Se for possível Entrar debaixo do telhado E verificar o que está correto Para você não ter problema aí Se comprometer com algo Que muitas vezes Depois vai trazer dor de cabeça Aqui, está vendo? Uma pancada só Que é bem duas telhas Mas duas em cima São quatro Tá? A dois reais cada um Já são oito reais De rasgar e jogado fora Bom Bom pessoal Basicamente é isso Deixa eu passar para cá Eu já vou finalizar A minha filmagem Que está vindo Uma boa chuva maravilhosa Lá, está vendo? E é isso daí Então Fique atento Está construindo Vai fazer o seu telhado Consulte o carpinteiro Do confiança Tá? Procure profissionais Que saibam o que está fazendo Não saia pegando Qualquer um por aí Porque infelizmente O camarada acaba Pegando um trabalho Que muitas vezes Acaba até errando Até mesmo Na inclinação do telhado É importante também Para respeitar A inclinação do telhado Conforme aí As normas técnicas E o que são aí Imposto pelo fabricante De telhas Enfim Então é importante Utilizar madeira De boa qualidade Ok? E tratar o telhado Tá? Porque o telhado Ele é o chapéu Da tua casa Então se qualquer problema Ocorrer com ele O teu imóvel todinho Vai ser comprometido Beleza? Então está aí Quem fala é Paulo Pedreiro Tá? Criador de conteúdos Para o canal Speedwork Informática Acessem o meu perfil No Facebook E confira as nossas fotos Que eu diariamente eu posto Que são aproximadamente 60 mil fotos de trabalho Tá? Que eu venho postando diariamente E está me trazendo Um resultado muito bom Ok? Positivo em relação Ao meu trabalho Tá? E também A profissão de pedreiro Que é uma profissão Que eu Que eu acredito Que está tendo Em seu tempo de valor Até por questão de que? De mão de obra Que não tem no mercado E isso está Prejudicando Você cliente E você Que é profissional E acaba aí Tendo as nossas imagens Manchadas Por razão de pessoas Que muitas vezes Acabam aí Atrapalhando O nosso Profissionalismo De certa forma Acabam atrapalhando E infelizmente Cria-se aí Esse paradigma Em relação ao pedreiro Tá? Que é uma profissão Que eu venho de família E graças a Deus Eu procuro fazer Sempre melhor Para oferecer E me dar resultado Positivamente Cada dia Que passe Em minha vida Beleza pessoal Vou finalizar Que a chuva está vindo Fiquem todos com Deus E espero que mais uma vez Paulo Pedreiro Tenha levado aí Informações úteis E relevantes Para que você possa Repassar essas informações Para quem precisa E para você Que muitas vezes Está fazendo a sua construção Ou conhece alguém Ou pretende fazer Beleza? Repasse as informações Para ele Com certeza Você vai ajudar em muito Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau galera Tchau